Lula é recebido em Garanhuns aos gritos de ladrão. Além das vaias, o ex-presidiário Lula foi recebido por gritos de ladrão ao sair no mesmo momento daquela van. A cara do Lula estava muito abatida, pois a recepção não foi muito calorosa e bem fria. Aí é o homem do ladrão, o genocida, o sequestrador do Brasil. É, as coisas parecem que não estão muito boas para o lado do Nove Dedos, não. Quem estava ali para o abraçar era apenas os seus aliados, líderes políticos. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que quando chega é abraçado mesmo, é pelo povo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quanto merece aí essa população de Garanhuns, Pernambuco, por essa recepção ao Nove Dedos? Eu quero saber. Até a próxima. Tchau! Aí, gente, o ladrão aí, ó!